A cantora colombiana Shakira foi uma das sensações da festa de encerramento da Copa do Mundo. Milan, filho da cantora Shakira com Gerard Piquet, também roubou a cena na festa de encerramento no Maracanã. Quietinho e comportado no colo da mãe, o garoto de um ano e seis meses chamou a atenção dos espectadores, que acompanharam a apresentação e chegou ao topo dos assuntos mais comentados do Twitter. Algumas pessoas não gostaram do fato de Xuxa ter declarado sua torcida pela Argentina na final da Copa do Mundo contra a Alemanha, que acabou se sagrando campeã no estádio Maracanã, no Rio. Em sua página no Facebook, a apresentadora desabafou após ser alvo de ofensas. É muito feio ver e sentir tanta maldade, falta de respeito, ignorância e falta de entendimento. Eu morei, trabalhei e amo a Argentina. Não aceito vandalismo, mas aqui no Brasil vemos muito isso. Não aceito discriminação e sou a favor da democracia, escreveu ela na rede social na noite deste domingo. Rihanna ficou tão feliz com a vitória da Alemanha contra a Argentina pela final da Copa do Mundo no estádio Maracanã, que chegou a levantar sua blusa durante a comemoração. Sem ligar para os fotógrafos, a cantora se empolgou na hora do gol do time alemão no segundo tempo da prorrogação da partida e exibiu seu sutiã preto. A popstar teve no local como garota propaganda de uma cervejaria, mas fez a festa antes e depois da grande partida. Apesar de ainda estar em seus estágios iniciais e não ter nada muito confirmado, a adaptação do filme As Patricinhas de Beverly Hills para os palcos da Broadway poderá ter Katy Perry no papel de protagonista. Katy demonstrou interesse e eu gosto muito dela, revelou a diretora M. Reckerlink para a ViuTour. Um clássico da década de 1990, As Patricinhas de Beverly Hills conta a história de Cher e suas amigas, quatro jovens ricas que parecem viver em outro mundo e passam poucas e boas para perceber que o mundo real e adulto não é nada fácil. Após cinco anos da morte do astro pop e de bafafás e boatos sobre a família dele, a cunhada e os sobrinhos de Michael Jackson farão parte de um reality show chamado Living with the Jacksons. O programa com estreia prevista para o dia 18 de novembro terá seis episódios e será exibido pelo canal Rizzi. O programa com estreia prevista para a família dele,